O novo golpe foi identificado no estado do Paraná nesta semana. A Polícia Civil e a Coordenação Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, órgão vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania, a CEJU, alertam que golpistas estão utilizando aplicativos de mensagens e portais da internet para se aproximar de pessoas utilizando o nome do PROCON. Nessa mensagem de texto havia informação que esse consumidor havia sido premiado com o valor de R$ 20 mil. Para receber esses R$ 20 mil, ele teria que fazer um PIX no valor de R$ 78 mil. Esse consumidor acabou fazendo o PIX, não no valor integral, ele fez na metade do valor, R$ 30 e poucos, enfim. Mas claro que é golpe, as mensagens foram escritas com vários erros de português, com certeza absoluta, golpe. Então, tome cuidado, os PROCONs não se comunicam com os consumidores dessa maneira. Se você receber mensagens desse tipo, apague, não responda, porque é golpe. De acordo com o delegado José Barreto, chefe do Núcleo de Combate a Cybercrimes da Polícia Civil, o golpe do falso PROCON é mais uma das diversas modalidades de fraudes virtuais em que os criminosos se passam por funcionários de órgãos públicos ou falsificam sites copiando o layout do Estado. Então, alertamos as pessoas que tomem muito cuidado ao fazer buscas ali nos buscadores principais da internet e clicarem em links patrocinados. Sabemos que órgãos do governo não fazem esse pagamento para terem links patrocinados. Inclusive, sempre quando forem emitir qualquer tipo de boleto e na hora que forem pagar, verifiquem se o destinatário realmente é o governo do Paraná. Caso apareça alguma informação inconsistente como o nome de uma pessoa, desconfie. Da mesma forma, verifique no boleto se há erros de português, desconfie. Qualquer situação que seja diferente do que habitualmente você está acostumado a fazer, é muito importante não fazer esse tipo de pagamento, nem que você entre em contato por meio dos órgãos oficiais, procure fontes seguras para que você não seja vítima de um golpe.